Eu vejo com muita frequência e quase sem contestação a ideia de que, imagine, este governo agora está exigindo que você trabalhe 49 anos para poder se aposentar. Ora bem, não é isto. Quando você, na reforma da Previdência, só esta palavra de natureza técnica eu quero dar, se você fizer os 25 anos de contribuição e fizer 65 anos de idade, você já parte de 76%. Portanto, se você cumprir esses dois requisitos, você tem 76% de aposentadoria. Mas se você começou com 20 anos e contribuiu durante 45 anos, você tem, na verdade, 96% de aposentadoria. Você trabalhou 50 anos, você tem 100% de aposentadoria. Não significa que você vai precisar trabalhar 49 anos para atingir um mínimo de aposentadoria. Acho que é um dado que deve ser ressaltado, porque se não começam a argumentar com dados equivocados, para não dizer não verdadeiros, e isto prejudica a percepção daqueles que querem discutir a Previdência.